Fiz esse modelo de quadro iluminado que tá fazendo o maior sucesso lá fora e eu vou te ensinar como fazer um também. O primeiro passo foi imprimir esses três arquivos, que eu vou deixar disponível pra você baixar. Olha na legenda ou nos comentários como. Esse arquivo com esse desenho você tem que imprimir no papel mais grosso e fazer o recorte dele, deixando todo vazar. A gente também vai utilizar um porta-retrato um pouquinho mais fundo e você vai entender logo o porquê. Recortei os papéis do tamanho do porta-retrato e aí eu fui colando as camadas. Primeira colorida, no meio a vazada e por último a que tem o desenho completo. Peguei então o fundo do quadro e essa fita de LED que funciona a pilha e eu comprei por R$25, ela é autoadesiva. Então eu colei no fundo do quadro, seguindo mais ou menos o desenho que eu imprimi. Ficou essa bagunça, mas exatamente pra iluminar os pontos vazados que eu quero. Agora é só posicionar o desenho e o fundo do quadro. Eu também coloquei essa fita preta na borda pra luz não vazar de jeito nenhum. Prendi a caixa de pilha atrás com uma fita dupla face e ficou pronto. E então o que você achou dessa ideia? Meu nome é Raiza Guerra e siga o Mania pra mais dicas.